A noite não tem mandados A noite o gosto do sangue A noite o ouro no azul A noite a cana e o mangue Da América do Sul A noite não tem castigo Nem medo de punição A noite é o melhor amigo E só tem perdão A noite só tem paixão A noite só tem paixão A noite só tem paixão Só paixão Só paixão Só paixão Só paixão Só paixão A noite não tem mandados A noite só tem patrão A noite só tem escuro A noite só tem paixão A noite não tem estradas Que caibam na nossa mão A noite só tem estrelas A noite só tem paixão A noite espinho no peito A noite um beijo qualquer A noite o corpo no leito A noite de uma mulher A noite o gosto do sangue A noite o ouro no azul A noite a cana e o mangue Da América do Sul A noite não tem castigo Nem medo de punição A noite é o melhor amigo E só tem perdão A noite só tem paixão A noite lá tem paixão Só paixão Só paixão Só paixão Só paixão Só paixão A CIDADE NO BRASIL